Boa noite, o Brasil quebrou, o país faliu, bankruptcy, muitos falam de apocalipse, mas enquanto uns choram, outros vendem Rivotril, e eu pretendo ao segundo grupo, sim, eu, eu, Fracaroli, eu criei 5 das 7 maiores startups de life coaching do Brasil, e resolvi trabalhar para encontrar uma solução para o nosso país, o que que eu fiz? Reunir pessoas, o que nosso país tem de melhor, contratei um headhunter, e eu falei para ele chamar os melhores players do mercado, e dar para eles um briefing, para eles fazerem um brainstorming, e o briefing é o seguinte, o que você faria se o Brasil fosse uma empresa, e você fosse o CEO? O resultado foi top, na verdade não, foi topíssimo. Primeiro quesito, salário. Precisa? Calma, calma, eu sei que no mundo ideal, todo mundo ganharia alguma coisa para trabalhar, não é? É verdade, mas se todo mundo quiser ganhar o tempo inteiro, meu, a conta não fecha. Por quê? Porque there's no free lunch, bitches. Quem que vai pagar o salário? É Deus, meu, é o governo? É o empresário. Quem contrata sabe do peso que o salário tem no final do mês. Isso, meu, a princesa Isabel lá não pensou. Os caras que fizeram a abolição não eram empresários, não. Os caras não fizeram um estudo do impacto econômico para ver se cabia no budget, para ver se afetaria os stakeholders. Não, foi na canetada lá, certo? E hoje, até hoje, o empresário tem que pagar o ônus dessa abolição. A verdade é que não cabe, infelizmente. O que fazer, então? Cortar o salário de todos? Não é bem isso, mas pensa bem, meu. Isso é economia 101. O investidor que quer botar o dinheiro num país e o país tem salário, o que ele vai fazer? Vai preferir um que não tem, um país em que ele tenha menos labor cost, não é? E o que acontece com um país que tem salário? Quebra. Isso é ruim para todo mundo, para o patrão, mas também é ruim para o empregado que fica sem emprego. Sim, porque se fosse escravo, não seria demitido. Pouca gente fala disso, meu, mas o desemprego na época da escravidão beirava zero. Percebam, foi nessa época inclusive que se inventou a capoeira, o samba, os escravos viviam num clima de festa. E hoje essa depressão, por quê? Por causa do maldito salário. Nossa, mas Péu, você é um cara tão inovador, está querendo trazer de volta um conselho tão ultrapassado. Não, eu sei que a palavra-chave hoje é inovação, ao lado dos pilares que são resistência, prosperidade, diversidade e propósito. Mas vamos falar de inovação. Por que falar de escravo se nós estamos no século XXI? Pois é, foi aí que nossos criativos vieram com um conceito novo, que é o conceito do new slave. O escravo, ele trabalha num esquema de turnover, não é? Com muito mais job rotation e trabalhando num engenho que lembre o co-working. E o capitão do mato, ele faz uma função ali que está muito mais próxima do coaching. Enquanto o senhor de engenho faz o mentoring. Na prática, o que acontece? Os escravos mais top, se fossem bem mentorados, eles estariam subindo e chegariam inclusive a ser shareholders, incentivando o quê? A meritocracia. Mas isso aí não seria a única coisa, tem outra coisa pessoal. Não sei se já perceberam, mas o Brasil tem gente demais, não. Vamos falar a verdade. 200 milhões de pessoas? Nenhuma empresa tem essa quantidade de gente. Então não dá pra crescer hoje o Brasil sem fazer um grande mass dismissal. O famoso passaralho. Por exemplo, só de velho tem 50 milhões, meu. Isso é idoso demais. Um país não precisa de tanto idoso. Me diz o que vocês acham, por exemplo, de... Não tô falando de matar ninguém, não. Tô falando de mandar pro Congo, que é um país que tá faltando velho. Você vê a pirâmide deles é invertida. Então, é disso que eu tô falando, meu. Cut off. Ah, mas só idosos? Ah, eu adoro meu avô. Vai doer, meu. Vai doer na carne. Mas é isso que um CEO faz. Faz escolhas difíceis. Certo? E não é só velho, não. Tô falando de... Artista, youtuber, humorista, de professor, meu. Então, essa é a minha proposta. Não dá pra crescer sem cut off. Deixa na mão de quem entende que o Brasil vai ser um puta case de sucesso. É, Cleide, não tem mais décimo terceiro, nem plano de saúde, nem férias remuneradas. Mas pensa que você não é mais uma babá. Você agora é uma nene. Quem que nunca sonhou com isso? Mas é que hoje eu queria voltar pra casa. Hum, mas nene tem que fazer sleepover. Tá bom. Tá bom.